Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com todos vocês, meninos e meninas do meu, do nosso canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Gente, eu estou sumida. O sol está quente. Agora são quase 10 horas da manhã. Mas eu estou muito feliz com esse suporte que o meu amigo Moadi, ele é daqui de Barra do Garças. Ele faz troncos, vasos, suportes. Olha aí, imita uma árvore. Gente, ele é um artista. Ele faz isso com materiais recicláveis. Quando ele foi fazer, ele falou que não fazia desse tamanho devido a ficar muito pesado e gastar muito material e ia ficar muito caro. E aí, eu sempre passo para ir na casa do meu filho e eu sempre vi uns ferros lá, sabe? Esses carrinhos assim, ó. Lá tinha um negócio, um suporte daqueles de banheira. Esses carrinhos de mão, que muita gente chama de carriola. Lá tinha. E esses braços aqui, ó. Ele usa para fazer os braços da árvore. Aí, como eu arrumei os ferros, ele veio aqui em casa. Eu levei ele lá. A gente juntou os ferros lá no lixo, né? Porque o povo vai montuando lixo nos lotes baldios. E aí, ele pegou. Dizendo ele que foi para puxar meu saco. Ai, ai. O Madi é uma graça, gente. Ele é aposentado e ele trabalhava na área de energia, se não for me engano. Ele tem um canal onde ele ensina a fazer esses troncos, essas artes que ele faz. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição do vídeo. Mas eu estou mostrando para vocês. Aqui eu vou colocar os cactos que suportam sol. Gente, eu coloquei uns cactos aqui. Eles estavam aqui. Você não repara essa sujeirinha aqui? Porque o pé de mandioca, eu não quero cortar ele. Não quero arrancar as mandioca. E ele cai muita folhinha e fica essas coisinhas talinho das folhas de mandioca. Tá, gente? Então, eu estou apaixonada. Ele trouxe ontem. Infelizmente, muito pesado. Ele tem, eu acho que é nove braços. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, né? E mais três, nove. Tem nove braços mesmo. Aí eu vou colocar meu rabo de gato, meu rabo de macaco. E alguns outros cactos pendentes. Que aguenta sol pleno. Porque aqui, ó. Tá aqui fora. Não tem cobertura nenhuma. Não tem sombrite como o suculentário, né? Que tem plástico e sombrite. Então, o meu substrato, ele aguenta bem a chuva. Vou ter que replantá-los. Colocar no vaso maior. E quando eu colocar as plantas aqui, aí eu mostro pra vocês. Mas, por enquanto, eu quero mostrar. No transportar de lá pra cá, infelizmente, esse braço aqui, ó. Deu uma quebradinha. Mas, aqui em casa mesmo, ele arrumou. Só que aí ele passou uma tinta aqui. Depois, quando ele estiver vindo por aqui, ele vai passar uma outra. E aqui também, ó. É onde que esse pé aqui sai. Esse pé aqui de baixo. Ele falou que era até pra me dar uma sacudidinha aqui pra não grudar. Mas, já grudou. Tarde demais, né, gente? Já grudou. E eu fui dormir e esqueci. Gente, mas é perfeito. Não parece um tronco de uma árvore. Aí, isso aqui, ó. É solto. É só encaixado. Aí, a gente põe a planta aqui em cima. Se eu conseguir tirar. Olha. Eu trouxe... Ai, agora eu não vou conseguir encaixar de... Ó. Tá, consegui. Então, é isso aqui. Eu também encomendei uma taça. Eu vou mostrar pra vocês. A taça eu vou plantar uma eufórbia monadênio ali. Aí, eu queria colocar na taça e ele fez a taça pra mim. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, antes de mostrar lá, eu resolvi mostrar a minha eufórbia beningue, eu acho. O nome dela é meio estranho. E esse cacto aqui, ó. Olha, tava queimando no sol, tá vendo? Tava ali. Olha aqui. A minha outra eufórbia dando florzinhas. Tá lindo? Esses vasos verdes aqui, eu tava ali naquele cantinho, perto daquela lata de... Aquilo ali é remédio, gente. Aquela lata ali tá plantada... Terramicina. É um remédio muito bom, tá? Vou mostrar a taça. Gente, olha a perfeição. Eu tirei a pia que tava aqui ontem na correria. Não aqui os matinhos. E depois eu quero mostrar pra vocês o meu novo método de berçário, tá? Então, olha aqui. Essa taça, como é linda. Fala pra mim, gente. Se não é perfeito o trabalho dele. Eu vou passar um betume aqui antes de plantar. Quero passar um betume. Ele faz um cano aqui, ó. Que passa pelo meio. E vai lá pra baixo. Olha pra vocês verem. Ele fez uma flor aqui. E tipo assim, de uma trepadeira, ó. Tá vendo? Ele trabalha muito bem. E eu resolvi compartilhar com vocês. Ai, gente. Eu ainda quero comprar mais, sabe? Eu acho muito lindo. Eu consigo fazer algumas coisas. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Não tô conseguindo nem fazer minhas reciclagens. Olha. Gente, se alguém souber a ideia dessa planta. Eu tô maravilhada com essa planta. Cada dia que passa, ela tá mais colorida. Mais linda. Olha. E é gigante. Eu não sei se ela é... Acho que ela é uma híbrida. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês ali, ó. Ela tá saindo dois filhotes. Mas eu vou mostrar pra vocês a planta que eu vou colocar na taça. Que é esse monadênio aqui, ó. Ela tá pra cima por enquanto. Mas ela pende. Ela fica pendente. Ela dá umas flores rosinhas. Coisa mais linda. Tem até fake dela aí. No... Nas redes sociais. Nas... Na internet, né? Tem um fake aí que ela com as flores vermelhas. Puseram umas fotos de flor nela. Mas aqui lá é fake. A florzinha dela é miudinha. E é cor de rosa. É monadênio... Ah, eu não sei se essa aqui... Eu não lembro se essa é a Ritchiei. Ritchiei. Ou se é a Ellen Beck. Porque eu confundo o nome dela com essa, ó. E essa daqui, ela só cresce pra cima. As duas são monadênio. Mas eu não me lembro. Então eu quero por essa daqui. Porque, olha. Ela já tá saindo um monte de mudinhas. E ela é linda, linda, linda. Ela vai ficar linda naquela taça. Você acha que vão? Vocês acham? Fala aí pra mim. Será que vai ficar linda essa monadênio aqui? É o fórbio monadênio nessa taça? Gente. O suporte daquele tamanho que eu falei. De nove braços. Ele não faz mais. Ele fez aquilo ali porque eu dei uma força pra ele. Mas, com suporte, ele faz de cinco. Acho que é cinco braços só. E é 150 a 200 reais. Tá? Agora, de nove braços, daquele jeito ali, é mais caro. Mas ele não quer fazer porque é peso demais. Dá conta pra carregar. E acaba com a pessoa, né? A gente não tem um guinche pra poder pegar. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Mais uma vez eu peço desculpas por estar sumida. Semana passada eu não postei vídeo. Hoje já é terça-feira. Vou postar esse vídeo hoje. A minha Laui se recuperou. Eu tive que decapitar. Tá? Pra quem tava torcendo aí. Pediu aí. Fala assim. Tomara que ela não morra. Ela não morreu, viu gente? Ela já tá enraizada. Graças a Deus. Mas aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Compartilhe. Se inscreva se você não é inscrito. Comente o seu comentário. É muito importante pra mim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.